O DR, Departamento de Estradas de Rodagem, iniciou na manhã dessa quinta-feira, conhecida como hoje, as obras de recuperação do perímetro urbano da MGC 418 em Taflotone. E temos falado disso, né? O diretor-geral da instituição, ele havia divulgado que na próxima segunda-feira iniciariam as obras de recuperação do trecho, né? A Polícia Militar Rodoviária repassou orientações para que a população entendesse a importância das obras e adotasse medidas preventivas, né? Especialmente planejando o deslocamento com um tempo maior, para evitar transtornos, buzinação, atraso nos compromissos, pressa, impaciência, xingamento, aborrecimento, mal-humor e sinistro nos trânsitos, né? Sinistros que são colisões, né? As obras foram antecipadas, começando pela região do Trevo, do bairro Serra Verde, né? E aí sugerimos avaliar, então, as rotas alternativas, aí já é a sugestão nossa, né? E não do DR, né? Já começou, então, ou já começaram as obras. Vai com calma, gente. É, se você sai 715, passa a sair 10 para 7. Não xinga ninguém, não. Não buzina, não. Não buzina... Por que é que existe buzina em carro, hein? Pra quê, hein? Pra cumprimentar as pessoas? Ah, não. A buzina aborrece. Faz não, gente. Buzina, sai xingando. Ah, pelo amor de Deus, o trânsito tá parecendo uma selva. Aí, tá no sistema pare e siga. Isso aí é uma profissão, sabia? Operador de pare e siga.